Saudações aos meliponicultores e simpatizantes. Este é o canal Meliponaro Mirim, sediado na cidade do Rio de Janeiro. Este vídeo trata da chegada de duas princesas de Jatai em circunstâncias diferentes, tendo sido possível filmar bem de perto a entrada delas nas moradas previamente preparadas por nós. Editamos as filmagens de modo a deixar em câmera lenta para facilitar a visualização das princesas ainda não fisiogástricas. Para quem não tem experiência com esta espécie de abelha sem ferrão, pedimos reparar a grande diferença entre o tamanho das princesas e as demais abelhas das colônias. Sobretudo, os abdômen das princesas são bem mais avantajados. Acompanhem as legendas durante a filmagem em câmera lenta, a seguir, para o melhor entendimento do vídeo. Um abraço a todos! Acompanhem as legendas! Acompanhem as legendas! Acompanhem as legendas! Acompanhem as legendas! Acompanhem apenas fazendo um filho da arte que depende campeã dos covering lentes que nós mencionamos. E então vamos su Fehlers. Acompanhem de amanhã. Acompanhem aoachsen, a lestar atualmente que fécia. Acompanhem de amanhã maschanginginder no fim. Acompanhem! Acompanhem o nome debolst Dr.doğan, Acompanhem o Waitres활os! E aí